Ele tem paixão pela vida em duas rodas. O associado em destaque de hoje é um cara que adora moto. O veículo para ele é muito mais que um meio de locomoção. É um estilo de vida. Conheça agora o hobby de Auricélio Teixeira. A paixão pela vida em duas rodas começou há 15 anos. Foi quando Auricélio aceitou o convite para participar de um motoclube. O rapaz que hoje é meu padrinho do motoclube, o fundador do motoclube, me fez um convite. De início eu bato de pé dizendo que não queria. Falei, não quero, vou montar um motoclube para mim. Quando eu passei a conhecer a entidade, eu gostei e acabei me associando. Estou até hoje, há 15 anos que eu faço parte do motoclube. E em todos esses anos ele já rodou por essas estradas afora. Foram tantas viagens, nos coletes, as bandeiras dos lugares visitados. Argentina, Paraguai e Uruguai, essa daí foi uma das mais marcantes. Devido às amizades das companhias que estavam comigo e conhecimento também. Quando você passa é um aprendizado. E para encarar as jornadas em cima da moto, Auricélio conta que antes tem uma preparação. Quando você for sair para uma viagem, longa dessas que eu faço principalmente, você tem que checar tudo, né? É uma manutenção preventiva, né? E antes de mais nada você tem que levar ela para fazer toda a revisagem. Então é de pneu, corrente, óleo e está tudo anotado, né? Porque você roda aí 4, 5 mil quilômetros e já vem uma troca de óleo. Então se você não tiver tudo isso controlado e na estrada combustível, ainda vem mais mapas e toda a rotina de percurso, você acaba se perdendo. A revisão é importante. Mas um outro fator também merece atenção para aguentar horas na estrada com uma roupa que pesa cerca de 10 quilos. E ele conta como se cuida fisicamente. Eu gosto de me alimentar bem, né? Não no caso comer muito, mas toda uma alimentação é regrada. Quase que regrada, né? Porque não chega a ser 100%. Então eu procuro, além do alimento, complementar com esportes. Eu gosto de praticar musculação, né? E esse motociclista tem na garupa a melhor companhia para seguir com ele essa vida de aventura. A esposa. E ela revela que o gosto por esse hobby veio logo que eles se casaram. E a gente queria fazer alguma coisa diferente. A gente não queria ficar em casa, não queria que a nossa vida virasse uma rotina. Aí a gente escolheu andar de moto. A gente já gostava, ele já tinha uma moto, aí ele escolheu andar de moto. Aí a gente foi pegando o gosto. Viajava um dia aqui, outro dia ali. No começo era muito difícil, porque eu ainda não tinha resistência, né? Então daqui até Peruíbe eu parava 20 vezes. Agora eu já rodo 250 quilômetros sem parar, sem sentir dor no corpo. Aliás, a moto está tão inserida na vida dos dois, que o casamento foi realizado com um toque original. Tudo a ver com o amor por essa modalidade. No início, todo mundo falou que ia ser loucura. Ah, vai ser loucura, vai ser muita bagunça. Não vai dar certo, né? O padre não vai concordar. E demos sorte que o padre também era motociclista. Aí o padre falou, não, pode fazer, não tem problema. E o percurso até a igreja seria de 7 quilômetros. Ia percorrer toda a orla da praia até chegar à igreja, né? Aí nisso foi o acontecimento na cidade. Quando nós chegamos na porta da igreja, já tinha muita gente esperando a gente, né? Então foi um evento à parte. A festa depois foi só alegria, né? Auricélio conta que o seu hobby também ajuda em causas sociais. Nós fazemos arrecadação de alimento, né? Campanha do agasalho, campanha para doação de sangue. E a gente está sempre ajudando, né? Fundo Social de Solidariedade, né? E também entidades da própria cidade, né? Como asilos, creches, casa do menor também ajudamos bastante. E assim, ele e a mulher, sempre que podem, aproveitam para viver em cima de duas rodas a sensação de liberdade que só quem pratica pode descrever. Então quando a gente está viajando, é como se eu estivesse na minha casa. No caso é quase tudo, é lazer, né? É o prazer de estar em cima de uma moto, é viajar, é integrar a máquina, a família, né? Porque eu e a minha esposa, a gente gosta, né? Então se você associar uma coisa à outra, aí se torna prazeroso, né?